Nesse vídeo aqui a gente vai trabalhar mais com essa parte de câmera, o caminhão que ele faz, o percurso que ele faz. Então vamos lá gente, o primeiro frame a nossa câmera está aqui, eu movi ela aqui, deixa a câmera marcada aqui em primeiro frame, certo? Então você tem essa liberdade aqui de mover a câmera, marca o frame 5 e põe a câmera mais em cima aqui, aí ele já cria todos esses valores, todos esses percursos que a câmera faz, põe no 10 e bota a câmera mais aqui para o lado, clica no 16 dessa câmera, então ele vai criando aqui todos os caminhos da câmera, certo? Como eu botei 16 frames aqui, é um pouco curto para se trabalhar, mas essa é a trajetória da nossa câmera, certo gente? Cada caminho que a câmera vai passar está aqui, está vendo? É o caminho da câmera. Você pode, com essa janela aqui, você vê o rastro que a câmera faz, porque nós estamos trabalhando com path, path é curvas, não tem nada estático, Certo? A gente está trabalhando com curvas aqui no inter-betweenings, né? Do frame, a gente trabalhou do frame 1 ao frame 5, está na opção uniforme, quer dizer, esses espaços aqui são bem delineares, né? Mas eu posso dar um acelerate, você vê aqui, a câmera dá um acelerado, dá um arranque, né? Você bota uniforme, fica uniforme, um acelerate, os quadros mudam aqui, a gente vai ver isso aqui melhor, certo? O nosso path, está aqui o nosso path, a gente pode até mudar isso, clica aqui na mãozinha, opa, não é agora. Vamos fazer a câmera dar aqui alguns quadros aqui, certo? Se eu, por exemplo, a câmera está no frame 4, eu posso pegar a câmera e mover ela de posição, você vê que tem toda uma movimentação aqui dos frames, né? Você move a câmera, mexe com os outros frames aqui. Então, a nossa câmera faz esse percurso aqui de imagem, ó. Todo esse percurso de imagem, certo? Vamos pôr de cima, para ver como a câmera se comporta, ó. Aqui, você está vendo a câmera de cima, então ele tem esse movimento aqui, ó. De lado, ó, a câmera se movendo lateralmente, certo? Então, você pode trabalhar com paths, né? Estáticas, ondulares, né? Então, eu vou ensinar a nossa parte aqui de câmeras e vou trabalhar agora. Com a parte de zoom aqui, para você dar uma olhada, um zoom in, zoom out aqui da câmera, né? Que é um zoom de entrada, um zoom de saída. Nosso próximo vídeo aí.